Música Nós temos que esse projeto, essa proposta que é a pedalada noturna com o intuito de pedalar à noite Como as pessoas trabalham de segunda a sexta normalmente eles têm o dia todo ocupado e querem manter um condicionamento para ter um desempenho um pouco melhor no final de semana Aí surgiu a nossa pedalada noturna, então é isso A bike em si, você praticando à noite você consegue um condicionamento um pouco melhor para praticar o final de semana uma distância maior, uma atividade um pouco mais pesada ali as pessoas começam a ter um pouco de informação sobre como utilizar o equipamento os cuidados reclamados, os equipamentos necessários ou os cuidados necessários quando você vai ter uma descida um pouco mais forte se a subida é um pouco mais pesada quando ele utiliza o equipamento, a troca de marcha, etc Vai ser dentro da cidade é um número um pouco maior até 200 pessoas participando que nós vamos ter a oportunidade de circular dentro da cidade de Itabaté com um grupo bastante heterogêneo para trazer todos os níveis de pessoas que praticam o praticante de lazer, aquilo que está começando o profissional que compete vai participar também e principalmente trazer as crianças hoje de mais de pré-esporte que eu acho muito interessante eu tenho todos os níveis em fácil pedal treino, pedal passeio e tenho um pedalzinho kids também que eu sempre incentivo a finalidade é o que? colocar a criança no esporte e estar trazendo ela para mais próximo da família que acaba sendo esporte família também para quem é o iniciante? para quem está iniciando não tem condicionamento, não tem ritmo não sabe nem utilizar a bicicleta e o equipamento tem precisa ser uma bicicleta muito cara? não, qualquer bicicleta se inicia uma pedala tomando gosto, você vai melhorando, implementando troca o equipamento daí, dessas pedaladas que você tem feito já saiu pessoas aí que descobriram o esporte e começaram a participar de competições e hoje estou mais envolvido em competições a principal finalidade do que eu faço com relação ao meu trabalho, ao ciclismo de lazer é colocar o pessoal em ativada de física ter uma integração conhecer novas pessoas ter uma abertura maior de contato com pessoas diferentes e aí por diante e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma